Tu Não te detenhas a olhar Os ramos velhos do rosal Que vão murchando sem dar flor Olha a paisagem do amor E a razão para sonhar E amar Eu Que lutei tanto contra a inveja e maldição Sinto essas mãos enfraquecidas A sangrar Que já não podem te apertar Foge de mim Serei o que houve de melhor Doce lembrança em teu viver Quando puderes me esquecer Como poema que é melhor E não podemos recordar E não podemos recordar Que lutei tanto contra a inveja e maldia A nossa standing a tentar Ou que é melhor Que lutei tanto contra a inveja e maldia E não podemos recordar Que lutei tanto contra a inveja e maldia Eu que lutei tanto contra a inveja e maldição Sinto essas mãos enfraquecidas a sangrar Que já não podem te apertar Foge de mim Serei o que houve de melhor Doce lembrança em teu viver Quando puderes esquecer Como poema que é melhor E não podemos recordar